Nós pegamos uma época terrível agora, muitas chuvas. Eu andei de carro aqui pelo interior do estado e ouvi os buracos que a nossa população está encontrando. Mas tem que entender também que esse período agora foi diferente de tudo. Muito próximo a 2014, quando houve aquela alagação tremenda, aquelas chuvas intensas. E isso piorou ainda mais as condições das estradas. Mesmo assim, o DR, desde que eu assumi, ele tem andado em toda a cidade, fazendo o mapeamento. Foi o que eu orientei o DR. Eu fui oficial de engenharia do Exército também. E eu falei para o Coronel Meirelles, que é oficial de engenharia do Exército. Falei, você faz o mapeamento de todas as vias estaduais. Todas aquelas que nós precisaremos fazer o quanto antes. Eu nunca ouvi sobre turismo no nosso estado. A gente está falando agora sobre turismo. O professor Gilvan percorrendo os locais, correndo atrás de recursos também, para que a gente consiga fazer com que os nossos cidadãos, ao invés de irem para outros estados, porque o rondoniense tem esse costume de junta dinheiro o ano inteiro, final do ano, vai embora. Por que não ficar por aqui mesmo? O que tem ali em Bonito, aqueles peixes maravilhosos, mergulhar ali, aqui também tem, aqui em Rondônia, mas os rondonenses saem de Rondônia e vão para Bonito, quando a gente poderia fazer isso aqui. Nós acreditávamos que estávamos em função confortável, mas não estamos. A gente tem algo em torno de 400 milhões de falta de orçamento. Isso foi uma falha que ocorreu ali atrás, lá atrás. Mas a gente vai trabalhar agora no sentido de equilibrar o orçamento das secretarias, ou seja, quem tem um pouquinho a mais sai, porque a saúde precisa de 120 milhões, a SESDEC precisa de 110 milhões, 101 milhões, perdão, de reais para esse ano. E está faltando 101 milhões para poder garantir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar uma proposta, uma alteração do orçamento, exatamente, para que a gente consiga trabalhar esse ano. Eu poderia ter trazido muitas pessoas de fora, de fora, para entrar nesses carros comissionados. Mas o que nós fizemos? Colocamos os próprios servidores. E já era assim, a maioria, todos os carros, para você poder ser diretor de um presídio, por exemplo. Ou de uma divisão. Ou de uma divisão. Ou de um departamento de uma secretaria. Normalmente tinham pessoas de fora. Existem ainda pessoas de fora em alguns cargos? Sim, existem. Por exemplo, existem secretarias onde a maior quantidade, ela não tem quadro próprio, é comissionado. Então, porque é um rodízio. Ela vai fazendo um rodízio natural. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos os cargos comissionados. Nós, por exemplo, Detran, colocamos os próprios servidores do Detran na sua maioria. Então, hoje, por exemplo, o sindicato do Detran, ele entrou em contato e falou, poxa, a gente está satisfeito, porque é a primeira vez que os nossos servidores estão tendo condições de se afiar às suas áreas. E isso é ruim. Quem sai, reclama. É lógico, vai ter gente falando mal, reclamando. Para quem está entrando agora, é bom, porque você está valorizando o próprio servidor, servidor de carreira. A redução, ela, hoje, se a gente falar assim, vamos reduzir o ICMS da conta de energia elétrica. Se eu falar isso, vai parar o Estado. Porque o que mantém o Estado é IPVA e ICMS. O Estado está no limite. É, está no limite. Se eu falar em redução hoje aqui, é mentira. Mas se eu falar que eu não tenho o sonho de fazer isso, também é mentira. Eu tenho o sonho de fazer essa redução. Para fazer essa redução, a gente tem que conseguir aumentar a arrecadação. E a gente também vai anunciar agora, nos 100 dias, um novo modelo, que é para que a gente consiga fazer com que o ICMS seja justo. Eles recuaram da greve, que inclusive é uma greve ilegal. Mas eles recuaram. E está tendo diálogo lá, junto com o doutor, presidente do Tribunal de Justiça. E nós, o doutor Walter Waltenberg. E está sendo dialogado, junto com a secretária, mais o tribunal e o próprio sindicato. Eu dei liberdade, como eu falava na campanha, para que as polícias trabalhassem. Sem precisar ficar pedindo autorização ao governo. Porque eu até prefiro não saber. O senhor não sabia de nada? Não. Eu dei liberdade para trabalho. E eles foram trabalhar. Eu vejo assim. Existem situações que, às vezes, há um exagero de ações. Isso de todos nós no Brasil inteiro. Então, a gente só tem que tomar cuidado para que não traga mal nenhum para alguma pessoa, de repente, que seja inocente. De repente, você... Expor. Por exemplo, você faz a condução coercitiva de alguém. E essa pessoa, depois, lá na frente, aí a população já fala, né? Olha só, é culpado. Mas lá na frente, um ano, dois anos depois, descobre o pessoal inocente. Às vezes, nem processo... Às vezes, nem processo tem. O que acontece é o seguinte. Porque eu estou trabalhando certo, de repente, eu vou ser impeachment, né? Porque eu sou honesto. Então, o que acontece? Lá em... O senhor acha que vai acabar abrindo a Assembleia aceitando essa denúncia? Eu acredito que não, porque seria algo sem precedentes. Por exemplo, se esse pedido fosse aceito, todos os atos executados anteriores vão ser desfeitos. Então, tudo vai causar um transtorno absurdo, um caos. Quando eu fiz as nomeações, eu fiz as nomeações porque a Assembleia estava em recesso. Não tinha nenhum deputado aqui. E eu precisava fazer. Eu fiz as nomeações. E eu falei assim, bom, se nunca foi feito, quando eu soube, depois... Agora, como falam, não. Mas se nunca foi cobrado, não seria cobrado agora. Então, mas existe um julgamento do Supremo Tribunal Federal, plenário de 2484, do ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 9 de 4 de 2015, que disse que essa emenda é ilegal. Lá em Roraima, a mesma emenda. Então, eu vejo assim, eu duvido que o presidente da Assembleia, o deputado Laerte Gomes, vai acatar algo nesse sentido. Se eu tivesse feito algo absurdamente legal, corrupção, etc. Então, eu quero mais que vá atrás mesmo. Sem dúvida. Agora, exatamente, mas algo assim, que é para permitir que não haja paralisação da máquina pública, que funcione, eu duvido que ele acate algo nesse sentido. E os deputados também.